E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você recebe a notificação aí na sua casa e não perde nada do que está acontecendo aqui na Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, graças a Deus estamos aqui mais uma vez começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem o like aí para nós, certo? Estamos fazendo uma série de três vídeos de cabração de roçadeira, certo? Para quem acompanha o canal, nós estamos diante de uma roçadeira estilo 220 que nós estamos montando. No último vídeo eu mostrei o cabrador e agora eu vou mostrar para vocês como regular a máquina. A máquina ela está sem filtro, vou estar colocando o filtro na máquina, certo? E vamos estar regulando a máquina aí. Vou tentar mostrar para vocês o máximo possível de como se regula uma máquina a gasolina. Seja ela qual for aí, seja ela estilo, seja qual marca de máquina for aí. O princípio de regulagem todos são o mesmo. Certifique-se que o filtro está lá embaixo, no lugar aonde ele vai fazer a absorção ou a sucção do combustível aí. Vou estar engatando a mangueira também aqui no cabrador, pois ela estava desengatada, certo? E a máquina está sem gasolina. Então esse vídeo aí é um vídeo mostrando basicamente como fazer funcionar a máquina. No caso aqui, pessoal, a ponta da mangueira está ficando para cima aí, certo? Então a gente vai ter que tirar a mangueira de novo. Faz muito frio no sul, certo? E a mangueira não está ficando na posição correta aí. Vou tentar achar a posição mais tranquila para ela, para ela poder se acomodar na base lá. Pois eu não vou encher o cabrador, o tanque de combustível, certo? Então vamos tentar assim. A máquina está vazia. Observe que a máquina está vazia. A máquina... Vou até tirar o fio daqui, ó. Vou desligar o sistema de corte dela, certo? Estão desligados. E vou puxar a corda. A máquina está vazia, certo? Então agora vamos adicionar o petróleo. A famosa gasolina aí. Beleza? Agora vamos fechar o tanque, colocar na posição de partida, certo? Caraca, como está esticado esse cabo aqui. Coloquei na posição de partida. Vou estar afogando a máquina e vamos ver quantas puxadas de corda a gente vai dar na máquina para ela dar sinal de funcionamento aí. Vocês contam aí que eu não vou poder contar, né? Ó, a máquina pressurizou o sistema e encheu todo o sistema que estava vazio. Conte de novo aí. Agora vamos regular a máquina. Vamos começar. Desliguei a máquina aí. Observe a fumaça. O meu cabo de acelerador está trancando, certo? Então vamos mexer mais na regulagem dela aqui. Para a gente estar deixando ela mais macia. Sempre coloque a tampa para fazer uma regulagem final da máquina que não estiver coberta aí o cilindro pela carenais. Não pode regular uma máquina steel, ou seja ela qual for, se ela não estiver se auto-refrigerando aí, certo? Vamos desligar de novo para nós ver agora quantas puxadas de corda a gente vai dar. Desliguemos de novo. Segura aí que eu vou ligar, ó, usar o estouro aí para tirar um pouco dessa fumaça. Tá, pessoal? Aproveitei e lubrifiquei o cabo do acelerador aí. Vamos ligar então para nós ver aí então, pessoal. E aí E aí Abertura Então observe o seguinte Não sei se no vídeo aí vai dar pra vocês Escutar aí, ouvir Agora o que nós temos que fazer A gente tem que colocar O filtro dela Todo no lugar Pra gente poder efetuar uma regulagem Nela aí Se eu regular a máquina sem filtro De ar A hora que eu colocar o filtro de ar nela Ela vai dar Diferença na regulagem Ou seja Ela não vai ficar regulada aí Então Agora a gente já fez funcionar Vamos ligar a chave Vamos acertar Todo o sistema dela de De aceleração Pra colocar o filtro e fazer a regulagem Então acompanha o terceiro vídeo Que vai ser aonde eu vou mostrar pra vocês A regulagem dela Como deve proceder aí Na sequência Na sequência Certo? Se você não assistiu o outro vídeo Assiste Porque se não vai perguntar Nossa eu não entendi Certo? Então assista outros vídeos aí Que tem mais assuntos sobre essa questão aí E eu vou fazer mais um ou dois vídeos ainda Pra deixar bem claro pra vocês Como efetuar a regulagem Na roçadeira Steel ou motosserra O processo todo é o mesmo aí Certo? Então tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!